Nomem reunida na parede da memória Essa lembrança é um quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os meus e vivemos Ainda somos os meus e vivemos todos os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu, mas ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê Mas é você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje não sei quem me deu a ideia E uma nova consciência e perdão Estar em casa, guardar no meu Deus Comparando o meu Deus Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Nós ainda somos os meus e vivemos 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 Amém.